Oi gente, rapaz e Deus é tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E no vídeo de hoje nós vamos mexer com argila e também eu vou mostrar pra vocês aquele aparelho removedor de cravos que eu comprei. Então, eu vou mostrar utilizando ele e falar mais ou menos aí o que eu achei, tá bom? Se foi o esperado, se não foi. E também vou fazer a misturinha de argila e passar no rosto. Eu deixei pra fazer isso de noite porque aí eu tomo banho, então todo aquele vapor ajuda a abrir mais ou menos os poros assim. E aí eu posso usar aquele aparelho removedor de cravos com mais facilidade, né? Digamos assim. E a gente vai ver no que dá... Calma gente, calma, respirem. E aí eu vou falar o que eu achei e também vou mostrar eu fazendo, né? A misturinha de argila passando no rosto, deixando ali um tempinho e depois tirando a gente ver a diferença aí do rosto, tá bom? Então, vamos lá gente! E assim, olha... Meu cabelo, ele tá nessa situação aqui, cabrezando de um trato. Só que eu ainda não dei nem um trato nele porque eu estava hoje limpando as salas e, enfim, limpando a casa. E aí também aproveitei pra fazer chocolate, tanto é que tem vídeo no canal. E como eu estava fazendo essas coisas, não deu tempo de eu cuidar do meu cabelo, entendeu? Aí eu vou deixar com cuidado do meu cabelo amanhã. E amanhã vai ter mais vídeos de receita aí, né? Bora gente, ó! Só a receitinha aqui. E aí eu tô tentando montar, né, isso no canal de trazer receitas pra vocês. Então vai ser tipo um cozinhando com uma mão, não, mas aí... E a gente vê no que dá, né gente? Eu tô começando com coisas doces porque são coisas que eu gosto. O que eu mais gosto de fazer são coisas doces. Então, espetacular. E assim, falando do meu cabelo, eu vou fazer um trato nele amanhã. Mas então, vou mostrar aqui como tá o meu rosto. Olha, eu tô com uma espinha aqui, tá vendo? Eu tenho vários cravinhos aqui no nariz. Eu tenho essas manchinhas no rosto, mas não tem nenhum cravo por aqui, ó. Tá vendo? Enfim, ó. Aqui eu tenho os cravinhos. Aqui também eu tenho uma espinha. Aqui tá tranquilo, não tem cravinho. Nas bochechas, normalmente, eu não tenho mesmo. E eu tenho, assim, mais assim na testa. Mas, ó, já tá mais seco porque eu tenho usado aquele serum juntamente com o sabonete de argila. O sabonete de argila é maravilhoso. Pra quem quiser o contato, é da Adriana, tá? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo. É maravilhoso porque tem secado as minhas espinhas e me ajudado com oleosidade também. Então, juntando. O sabonete de argila, mais os serums que eu tenho usado, né? Junto com o removedor de cravo. E agora a argila, minha pele vai ficar perfeita. Não, não tem como tá errado, gente. Pelo amor de Deus. Não. Agora sim é skincare, entendeu? Mas, enfim, gente. Então, assim, meu rosto tá desse jeito, tá? Ó. Eu acho que eu tô com um pelinho encravado aqui, ó. Enfim, ó. Minha pele. Natural, não tem nada aqui. E agora eu vou mostrar eu aplicando, é... Usando o removedor, tá? O removedor de cravo, que é o aparelho. Ele é a base de pilha, então é bom comprar pilha pra ele. Ou se você tiver aquelas pilhas que recarregam, também é jóia. Eu vou usar ele aqui com vocês. E aí vocês também tirem as conclusões de vocês, né? Vamos ver, gente. Vamos ver. Bom, gente, eu tô aqui no espelho. Então, assim, eu vou ter muita dificuldade pra falar com vocês, mas ok. Tranquilo. Olha, as minhas unhas estão enormes, ó. Calma aí, gente. Eu não tô... Onde está a câmera? E eu estou usando essa base aqui, ó. A de Rapunzelia me enviou mais da base. E ela é perfeita. Eu gosto bastante de usar ela. E tem sido muito boa pras minhas unhas. Tem deixado bem forte, sabe? Bem resistente mesmo. E tem crescido muito rápido. E eu tô tomando também esse polivitamínico. Já fez um mês que eu tomei. E... Tanto é que tem um mês e uns dois dias por aí. E eu comecei um frasco novo agora. Então, vamos lá, né, gente? Vamos lá. Só tomei um. Ó. Ai, cadê a câmera, gente? Aqui. E vamos lá, gente. Agora vamos à verdade sobre o removedor de cravos, né? Vamos ver o que dá isso aqui. Vamos ver se... Né? Se vai ser ok ou não vai ser ok. E o que eu achei, né? Vamos ver. Vamos lá, gente. Então, eu tô aqui com ele, ó. É dessa loja aqui. Chuchu, beleza. Vou deixar aí na descrição também, se vocês quiserem dar uma olhada. É lá na Shopee que eu comprei. Eu paguei 20 reais, da 9,99, por aí. E agora eu vi que aumentou o valor e tá 30 reais. Mas mesmo assim, eu acho que é uma compra que vale a pena, né? Aqui eu coloquei esse bocal aqui. Ó. Que ele é essa bolinha aqui e eu acho mais fácil de utilizar. Ele é a base de pilha. Então, embaixo aqui ele tá desligado. Uma velocidade média. E essa é a velocidade máxima. Então, vamos lá. Importante vocês não ficarem em um local só, tá? Ele machuca, tá? Só pra... Tchau, 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 tchau. Bom, gente. Então, assim. A argila, ela veio aqui dentro desse saquinho, tá? As quatro que eu comprei. Tanto aí, quando chegou, eu fiquei tipo... Gente, só veio uma? Não é possível? E, assim, eu comprei quatro, tá? Eu comprei... A quantidade é pouca. É 100 gramas só. Por quê? Eles vendem só 100 gramas, só que, tipo, é uns dois e pouco. Ou, às vezes, até um e pouco. Depende muito da promoção deles. Melissa tá escalando meu guarda-roupa todo. E, assim, eu comprei essa daqui, que é a beige. Ó. Comprei essa. Essa é a beige. Aí, eu comprei essa argila cinza. Comprei argila rosa. E comprei argila preta, tá? Todas são 100 gramas. E, assim, eu poderia ter comprado bastante de uma só. Por exemplo, sei lá, umas cinco dessa daqui só. Mas, não, eu decidi comprar, tipo, diferente pra ir testando, que é a melhor do meu rosto, né, gente? E, agora, eu vou ler sobre elas, né? Porque eu dei uma lida, mas, assim, ali no momento da compra, então, eu não lembro. Eu vou ler e vou ver qual que eu vou usar hoje. Aí, eu explico o porquê que eu vou usar ela hoje, ok? E, aqui, estão os meus potinhos, tá? Eu vou usar, então, essa espada aqui pra misturar. Vou usar esse potinho aqui. E, também, vou deixar o link, se vocês quiserem, esse potinho. Ele vem uns sete itens. E, ó, vou colocar água aqui. Porque, dizem que não pode secar no rosto. Aí, quando estiver secando, dá uma borrifada de água e já era, né? Aqui tem os medidores. Então, acredito que eu vou usar o maior. Não sei. Ou esse médio aqui. Não sei. Esse aqui pra aplicar, que é o pincel. Esse potinho, não vou utilizar. E, essa esponja aqui, ela endureceu. Estranho. Enfim, eu vou molhar ela pra depois ir tirando. Porque, com ela, vai ser mais fácil de tirar a argila, tá? Então, vamos lá, né, gente? Bom, gente, então, vamos lá. Eu vou usar essa argila aqui, que é a argila cinza. O porquê que eu vou usar ela? Ela tá falando que é pra cravos e espinhas e combate manchas. Enfim, eu vou usar ela por conta disso. Como eu estou com alguns cravinhos e espinha. Então, pra secar, eu vou usar essa argila aqui. E, agora, eu vou fazer aqui a medição tudo bonitinho. E, aí, eu mostro de perto pra vocês. Olha só quem está me esperando pra dormir, né, Nauzinha? Hum? Vamos passar uma argila, fazer uma skincare? Vamos. Vamos. Nauz, o que você acha de uma skincare? Hum? Gente, então, né, eu peguei e fiz a misturinha. Achei que estava gravando e não estava. E eu cheguei nessa consistência aqui, ó. Eu acho que é bom, porque não é nem tão líquido, nem duro. Tipo, tranquilo, pra passar no rosto. Então, é assim. Eu usei aquela colherzinha. Na internet, não falava a quantidade em si, mas falava uma medida de água pra duas de argila. Eu usei duas medidas de argila e coloquei uma de água. Não ficou bom. E, aí, eu fui acrescentando aos poucos. Então, eu não sei dizer o quanto eu acrescentei, tá bom? Eu fui acrescentando até chegar numa consistência que eu acho tranquilo de passar no rosto, tá? A melissa ali, ó. Mas, olha, eu vou pegar, então, aqui. E eu vou ir aplicando no meu rosto. Como aqui tem bastante, eu vou pegar e aplicar no rosto da minha mãe, do meu irmão. Vou aplicar no rosto de todo mundo aqui. Enfim. Então, ó, tá nessa consistência. E eu vou aplicando pelo meu... Ai, que delícia! Muito bom! Uma delícia de aplicar. Gostei. Nossa, muito bom! Eu achei essa argila bem barata, gente. Assim, eu consegui comprar bastante argila com pouco dinheiro, né? Digamos. Eu não gastei nem R$100,00 pra comprar as argilas, os serums, os potinhos pra, né? Mexer com argila. O removedor de cravo. É, não gastei nem R$100,00. Coisa que eu garanto que se fosse aqui na minha cidade, ou na cidade vizinha, eu teria gastado uma boa grana. Então, assim, compensa comprar as coisas na internet, porque chega rápido. É, razoavelmente rápido. Eu acho que a argila demorou mais por, né, ter que passar por algum tipo de inspeção, né, gente? Porque, né, é um pó num saquinho. Então, assim, com certeza foi levado até um local pra ver o que que era que tava sendo transportado, né? Tem essa também. Não sei como funciona, mas acho que deve ter feito isso. Porque demorou um pouquinho, sim, pra chegar. Tudo bem que veio lá do Rio de Janeiro, mas o removedor de cravo e o potinho também veio do Rio de Janeiro e chegou bem mais rápido. Isso levou quase uma semana, duas, pra chegar. Mas, né, tranquilo. Eu não tava com pressa mesmo, então... Nossa, muito bom. Tô adorando isso aqui. Gente, o próprio Shrek aqui. Meu Deus! Nada tão maravilhosa. Passar bem aqui no nariz, que é onde mais tem cravinhos. Aqui assim. Aqui na espinha, né? A espinha agradece. O meu mão já tá começando a secar, meu Deus. Muito rápido. Enfim. Meu Deus! Isso vai dar uma ótima capa de vídeo. Jesus! Tá horrível isso. Ah, mas é o que importa, é o resultado final, né, gente? Não importa muito o processo, importa. Não, não importa não. Então, eu passei bem assim. E agora eu vou esperar secar. Tudo bem que falam, ah, mas não pode secar, mas eu vou esperar secar. Porque senão eu vou fazer o quê? Como que é o nosso cabelo? Eu tenho que precisar tirar isso aqui, se não secar. Vou secar, vai esperar secar sim, tá? Então tá aqui, eu tô secando. Então eu não vou evitar falar. E agora eu vou aplicar o restinho aqui, ó. Nossa, gente, deu bastante. Então isso aqui acho que dá pra mais de uns dois rostos. Então, provavelmente bastante parte aqui eu vou acabar jogando fora. Triste, eu deveria ter feito menos. Mas enfim, vou lá aplicar no rosto da minha mãe e do meu irmão. Não vou mostrar eles aqui porque agora eles estão no momento de relaxar, tá? Quase dormindo, então só vou lá pra passar no rosto deles mesmo. E assim, aprovado aqui o potinho. Acho que é a medida certa o potinho. Os medidores também, perfeito. Aprovado o pincel, maravilhoso de passar argila. A espátula também pra mexer, perfeito. A argila, show. Bem facinho de fazer a misturinha. O cheiro, sei lá, tem cheiro de argila, sei lá. Pra mim é pó, tem cheiro de pó. Sabe pó, tipo de chão? Tem cheiro de pó de chão. Não sei dizer o cheiro, gente. Não tem um cheiro, não. Um cheiro, não. É um cheiro. Enfim. E agora eu vou esperar secar e depois eu venho pra lavar o rosto, tá? Mostrar a esponjinha própria pra tirar essa argila. E depois eu mostro qual vai ser o sérum que eu vou usar hoje, tá bom? Então eu vou lá aplicar e eu já volto. Eu não consigo falar direito. Mas vamos lá. Era pra eu estar fazendo isso no banheiro. Só que lá não tem uma iluminação muito boa. Então eu vou fazer aqui mesmo, tá bom? Espero que vocês estejam entendendo o que eu tô falando, porque nem eu tô entendendo mais. Enfim, olha. Eu amoleci a esponjinha já. Me desci bem ela. Dei uma torcida pra ela não ficar pingando. E aqui dentro eu coloquei água, tá? Dentro desse sprayzinho aqui. E aí se precisar de água eu vou borrifando. Então vamos começar. Tá bem seca a argila, tá? Tanto é que eu não consigo mexer nada. Eu não consigo expressar nada. Entendeu? O verão roubou uma boneca. Eu não consigo expressar nada. Olha só. Eu estou surpresa. Eu tô brava. Eu tô muito feliz. Viu? Nada. Então vamos lá. Eu vou começar aqui. E aí Tirar o ar primeiro daqui que tá difícil. Ai, Deus. Vamos lá. Nossa. Gente, não vai ter jeito. A gente vai ter que ir pro banheiro sim. Porque não vai dar certo isso aqui aqui não. Eu tenho certeza. Não vai dar certo aqui. Vamos ir pro banheiro. Vou tentar levar a iluminação comigo. Vamos ver. É, a iluminação não ficou das melhores, mas ok. Então vamos lá. Eu vou ir aplicando. E vou retirando assim. Ó, fica super simples. É super fácil de tirar quando você está com a água, tá? Pelo amor de Deus. Não tenta tirar isso aqui a seco. Porque eu fui tentar ali... Nossa. Eu vou lavando a esponjinha enquanto eu vou usando aqui. Porque senão... A esponjinha depois vai ficar muuuito cebosa. Gente. Que delícia que fica a pele. Só de passar assim a esponja eu já sei que a pele tá maravilhosa. Assim. Pra tirar é um processo bem demorado. Então exige muita paciência. Tem que ficar espirrando água. Tem que... Enfim. Tem que ficar espirrando água. Tem que ficar lavando a buchinha. Então... É um processo chato. Mas que a gente não faz pra pele ficar melhor, né? Tem que ficar espirrando água no rosto. Eu não gosto. É meio colento assim pra tirar. Mas tudo bem. Não derrubei nenhuma água no chão. Pelo menos não ainda. É bem colento pra tirar. Como eu falei. Você tem que ir espirrando. E tirando. E ir lavando a buchinha. Tá vendo? Senão vai ficar toda suja. Ó. Ela não vai... Não sai da pele se você não colocar água. Tá bom? E machuca toda a pele se você não colocar água. Então por isso já vem esse... Esse mini spray aqui. Que é pra isso mesmo. Nossa. Acho que na parte da... Assim perto do olho que dá mais agonia assim. De passar água. Talvez esteja sendo mais difícil pra mim. Tirar do rosto. Por conta que eu não tô usando espelho, né? Olha, nós estamos usando o celular. Gente, eu queria... Não, deixava me indigna... O que é isso? A argila. Eu queria deixar minha indignação aqui, né? Porque assim... Tem uma coisa que vem me incomodando muito. Na minha aparência. E essa coisa... São os meus dentes. Mas Amanda, seu sorriso é lindo. Eu sei. Eu gosto do meu sorriso. Gosto muito. Da parte de cima dos meus dentes. Mas a parte de baixo não. Quando eu tinha uns 11, 12 anos, mais ou menos, eu usava aparelho fixo. E eu fiquei um ano com aparelho fixo. E depois eu fiz a retirada desse aparelho. Pra usar o aparelho móvel. Tanto é que eu tenho até hoje. Só que quando foi retirado o aparelho móvel... Aliás. Quando foi retirado o aparelho fixo. A dentista apenas falou pra mim. Ah, usa durante uns 3 meses o aparelho móvel. E eu fiz isso. Só que ela não colocou nenhuma contenção nos meus dentes de baixo. E era pra ela ter feito isso. Ter colocado. Pra todo mundo que tira o aparelho fixo, coloca uma contenção, né? Que é tipo pro resto da vida. E ela não fez isso. Ela não fez esse processo comigo. E aí o que aconteceu? Passaram-se os anos. Os meus dentes do siso cresceram. E estão crescendo ainda, né? E o que acontece? Eles foram empurrando os meus dentes da frente. Então percebam. Tá vendo como é torto? E eu não tenho gostado disso em mim. E aí, gente. Eu peguei e falei assim. Bom, eu vou no dentista. Vejo quanto que é, né? Pra tirar o dente do siso. E aí eu tiro e coloco o aparelho. Porque minha dentista falou. Olha, você vai ter que tirar os dentes do siso. Fazer a documentação de aparelho. E colocar o aparelho fixo só na parte de baixo. E aí rapidinho conserta. E aí você só coloca a contenção depois. Eu falei, ah, joia. Aí eu fui procurar o dentista. Porque na dentista que eu tô tratando, né? Ela não tá fazendo a retirada dos sisos. Gente. Fica R$1.100. Eu fui no dentista e fica R$1.100. Pra tirar os quatro dentes do siso. Eu fiquei tipo. Quê? Eu achava que eu ia gastar tipo, ah, sei lá. Uns R$500. Mais ou menos, sabe? Que nada, gente. Meu Deus. R$1.100 é muita coisa. Sabe? Eu fiquei tipo, o quê? Como assim R$1.100, gente? Sabe? Parecia que eu ia colocar dente novo. Fiquei tipo, o quê? Como assim é esse valor pra tirar o dente? Tipo, eu vou tirar o dente. Não é colocar não. Aí eu estou juntando uma graninha, né? Pra eu fazer isso daí, né? Esse conserto. Porque eu não me sinto bem. Porque às vezes eu tô gravando vídeo e aí aparecem os meus dentes. Então eu perco a concentração. É uma coisa que eu não gosto, gente. Enfim. A gente sempre tem alguma coisa que a gente não gosta, né, gente? E tudo bem. Tudo bem. Eu não tô falando que, ai, eu sou ridícula por causa disso. Não. Mas eu não me sinto confortável. Eu não gosto. E eu gostaria muito, né? De modificar isso em mim. Porque é uma coisa que dá pra fazer. Entendeu? Só que eu tenho que esperar eu ter dinheiro pra fazer isso, né? Quando será? Não sei. Porque eu não estou trabalhando fora. Eu tenho faculdade pra pagar. Não consegui nem tirar minha carta. Mas a carta já é por conta que... Assim, além de ser cara, né? A carta não sai barato pra tirar. Ainda é... Como tá esse negócio de pandemia. Aí, às vezes... As autoescolas estão fechadas. Aí é triste, né? A situação. Eu não tiro a carta desde o ano passado. Mas não consigo por causa da bendita pandemia. E, gente, quando eu falo assim... Ai, a pandemia estragou minha vida. Eu não tô falando que eu me sinto uma pessoa triste. Uma pessoa isso. Uma pessoa aquilo. Ai, quantas famílias... Assim, diversas pessoas vêm falando isso pra mim. Ai, Amanda, você é muito ingrata e não sei o quê. Gente, eu não tô falando que a pandemia tá sendo ruim só pra mim, não. Tá sendo ruim pra todo mundo. Se vocês me disserem... Ai, a pandemia tá sendo ótima. Não tá, gente. Para com isso. Vamos falar a verdade. A pandemia não foi boa pra ninguém. Umas pessoas sofreram mais que as outras. Mas não foi boa pra ninguém. Mas enfim, né, gente. Alça a pele e fica maravilhosa. A própria modelo. Vocês não tem noção de como eu queria ser modelo. Sabe aquelas modelos de roupa evangélica, sabe? Tipo, pra revista, assim, de moda evangélica. Ai, eu acho muito lindo, sabe? Queria. Ah, gente, uma coisa. Vocês podem fazer a retirada da argila com água, assim, como eu tô fazendo, né? E aí, depois que retirar, assim, né, a argila quase toda. Igual eu tô fazendo aqui, né? Vocês veem que faltam bem pouquinho. Tem alguns lugares que ainda tá cinza que eu tô retirando, né? O restinho. E aí, vocês podem fazer sabe o quê? Se vocês tiverem aí soro fisiológico. Pra retirar o restinho que faltam, sabe? Porque que nem ele não falta quase nada pra mim, na verdade. Aí, vocês aplicam soro fisiológico. Também é bom pra pele. Não sei dizer o que ele faz com a pele, mas isso aqui é bom pra pele. É bom pro cabelo também. Nossa, gente, maravilhoso, ó. Gostei. Gostei, ó. A pele fica bem macia, ó. Bem clarinha também. Ó. Ai, meus olhos estão lindos. Tá bom, parei, parei, parei. Parei. Tá bom. Não, sério, parei. Mas olha, a pele fica muito gostosinha. Olha, tem coisa aqui ainda. Eu falo que fazer pelo celular é um pouquinho ruim, porque eu não enxergo nada. Aí já. Tá bom. Tá bom. Tirei tudo. Volto aqui, ó. Aperto do cabelo. Cabelo amanhã eu vou cuidar, né? Dar um trato que a gente merece também. Acho que eu vou fazer uma chapinha. Faz tempo que eu não faço uma chapinha, gente. E, ó. Gente, muito bom. Olha, amenizou bastante. Clareou a pele também. Ó, já deu uma acalmada aqui. Tava bem pior. E aqui, ó, também deu uma amenizada. Não tá mais doendo. Olha. Não esperava tudo isso de uma argila. Mas olha, e é a primeira vez que eu utilizo. Então, assim, fez uma diferença assim. Pela primeira vez que a gente tá usando aqui, né? Que eu tô usando. E minha mãe, meu irmão também. Agora eu vou tirar a argila deles também. E me viu uma diferença bem grande, ó. Maravilhosa. Ó, a pele fica perfeita, gente. Aí o que eu vou fazer agora é usar um sabonete de argila, tá? Só que no meu caso, agora eu vou usar o sabonete de argila verde. O sabonete, eu vou deixar o link também pra quem vende, tá? É quem vende a Adriana. E é muito bom. Tem me ajudado bastante a acalmar a pele também. E a me ajudar aqui com cravos, espinhas. Enfim, tem me ajudado muito. O meu é esse aqui, ó. Ele tá meio gosmentinho, porque eu deixo ele dentro da banheirinha. E, ó. E agora eu vou passar ele no meu rosto. E aí eu vou lavar. E vou voltar aqui pra vocês, tá bom? E aí eu passo um serum, tá? Calma aí. Gente, eu acabei de lavar meu rosto. E, ó, eu vou passar uma dica pra vocês. Toda vez que vocês forem secar o seu rosto, tá? O rosto de vocês aí. Não esfrega. Tipo, fazer assim, sabe? Com tudo. Não faz isso. Vai dando umas batidinhas assim, ó. Até secar. O ideal, dizem que é você deixar secar naturalmente. Tipo, não mexer. Esperar secar total. Sozinho. Mas eu gosto de secar mesmo meu rosto. Então vai fazendo assim, ó. Sabe? Bem aos pouquinhos. Dando batidinhas bem leves. Não fazendo assim no seu rosto igual uma doida, tá? Gente, minha pele tá maravilhosa. Que delícia. Que delícia. Foi o dinheiro mais vengado da minha vida. Mas enfim. Agora eu vou mostrar alguns seros que eu tenho aqui. Que eu já mostrei pra vocês, tá? Eu tenho esse daqui, ó. De carvão. Eu paguei uns oito reais. Vou deixar aí na descrição também. Foram comprinhas na Shopee, tá? Que eu fiz. E eu gostei bastante. Então eu tenho esse aqui de carvão. Que serve bem pra limpeza de pele, né? Muito bom. Tenho esse aqui pra oleosidade. Também é ótimo. Não deixa a pele oleosa. Ele realmente deixa sem oleosidade nenhuma a pele. Assim, eu passo de manhã e fico sem oleosidade o dia inteiro. Então pra mim é maravilhoso. Claro que vai de pele pra pele. Mas essa marca aqui tem sido maravilhosa pra mim. E aí tem esse aqui que é de vitamina C. Como eu peguei e fiz a questão da argila. Que eu peguei o sabonete de carvão que eu tenho aqui. Que também é da Adriana. Eu peguei ele, lavei meu rosto. Aí depois eu fui lá, fiz a misturinha da argila cinza. Apliquei no meu rosto também. Esperei secar, tirei. E agora apliquei o sabonete de argila verde. Então o que eu vou fazer agora? Eu poderia pegar esse de carvão. Mas como eu já fiz essa limpeza toda, né? Esse grau na pele. Eu vou pegar e aplicar esse de vitamina C. pra dar aquela leveza maior na pele. Aquela hidratada, né? Então ó. Ai gente, eu acho muito chique conta-gotas. Nossa, pra mim produto em conta-gotas é muito chique. Pra mim é um auge assim, rica. Muito rica ela. E ó. Eu vou aplicando assim, ó. Apliquei aqui e agora eu vou passando pro meu rosto. O ideal é vocês massagearem até secar totalmente, tá? Gente, a pele tá muito maravilhosa. Olha. Uau. Sério. Incrível. Gente. Aproveitando aqui. É. Eu queria saber. Se vocês sabem onde compra palitos pra prender o cabelo, sabe? Esses palitos. Tipo o indiano. Japoneses, enfim. Gente, olha pra isso. Minha pele tá maravilhosa. Adorei. Olha isso. Ó. Ficou bem hidratadinha. Ficou bem hidratadinha. Bem clarinha, ó. Clareou bem. Acalmou bastante as espinhas. Eu tô com uma aqui. Outra aqui. Essas daqui já são casquinha. Nem tem mais espinha aqui dentro, nem nada. São as casquinhas mesmo. Mas mesmo assim tá vermelhinho ainda. Mas. Tá. Olha. Indignada. Perfeito. Ó. A pele ficou maravilhosa. Então, gente. Vocês sabem onde vem disso daqui, ó. Eu amo isso aqui. Só que eu não tô encontrando. Eu só tô encontrando um modelo. Mas eu queria vários modelos, sabe? Desses de... Ó, gente. A sujeira que tá no cabelo. Mas olha como ele tá volumoso. Tá com bastante cabelo, gente. Meu Deus. Mas, enfim. Ai, algumas pessoas me perguntam. Ai, Amanda. Como que você prende seu cabelo com esse palitinho? Vamos lá. Eu vou virar a cabeça aqui. Pra meu cabelo vir pra frente. Então, aqui, ó. Meu cabelo tá aqui na frente. Eu só faço um coque, ó. Meu dedo continua aqui no meio. Então, eu vou fazendo um coque. Aí, o que eu faço? Eu deito esse coque. Ó. Coloco no meio aqui. Ó. Puxo pra frente. E venho e puxo pra trás. Acabou. Aí, você vai dando uma frouxadinha assim. E aí, fica maravilhoso. Como eu vou dormir, então... Assim tá ótimo. A gente tá linda. A gente finge que a gente tá maravilhosa. O que importa é que a pele ficou perfeita. Mas é isso, gente. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Tá? Pro vídeo não ficar muito longo, né? Muito extenso. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Então, super aprovado. O relovedor de cravos. Aquele aparelho. Lembrando que você não pode fazer todos os dias. Se você quiser, pode fazer. Faça. Mas eu recomendo fazer um dia sim, um dia não. Ou tipo, umas duas a três vezes na semana. Porque ele machuca a pele. Então, pode deixar umas manchinhas, sim. Se isso incomodar você, então eu... Assim, eu aconselho a não fazer com muita frequência. Tá bom? E sobre a argila também, super aprovada. Ó, deixou a minha pele maravilhosa. Nossa, nem comparação com aquela pele do começo, né? E assim, acalmou bastante a pele, ó. E o serum também foi muito bom. Deu aquela hidratada. Os potinhos aqui pra argila me ajudaram bastante. Que eu não precisei pegar nem uma... Assim, nem um outro potinho. Nem pegar um spray. Enfim. Ou pincel de maquiagem pra fazer isso. Eu não precisei. Porque eu já tinha tudo aqui. Então, assim, perfeito. Adorei tudo. Tudo é maravilhoso. Ele, assim, tudo, tudo, gente. A argila, o aparelho, o kit pra mexer com a argila. São extremamente bons, tá bom? Então, eu recomendo. Ah, o sabonete também, que me auxiliou bastante, tá? Então, tudo isso que eu tô falando vai estar aí na descrição do vídeo. Se vocês quiserem dar uma olhada. E, ó, maravilhoso. O preço excelente também. Chega bem rápido. Maravilhoso, gente. Eu recomendo, tá bom? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de avaliar. De comentar se vocês gostaram de alguma coisa daqui. Se vocês já utilizaram algo daqui. Ou se vocês vão utilizar, se vocês vão comprar, tá bom? E é isso, gente. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar se vocês quiserem, tá bom? Então, é isso. Deus abençoe a todos vocês. É a paz de Deus. Um beijo. Fui! Fui! Legenda Adriana Zanotto